A partilhão, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia, sou filhado da CEDEB e também CGEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai contar muitos subsídios teológicos para a sua EBD, a nossa famosa Escola Bíblica Dominical. É isso aí! Toda semana nós estamos postando vídeos da lição de adultos na segunda, lição dos jovens na terça, na quarta de juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E eu quero trazer uma novidade para você, viu? Nós somos um canal completo, porque agora nós estamos também fazendo vídeos com relação a dinâmicas. Você que gosta de dinâmicas, que é aquele professor que toda aula tem que ter dinâmica, você está no canal certo. Por isso que eu quero que você deixe aqui agora nos comentários, em nome de Jesus, hashtag Amo Dinâmicas, porque nesse canal você encontra vídeo-aula e também encontra dinâmicas para a sua Escola Bíblica Dominical. Até para a classe Jardim de Infância estamos fazendo também dinâmicas, viu? Eita canal abençoado, em nome de Jesus! Porque a nossa atenção é isso, é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Hoje, por exemplo, nós estaríamos fazendo a dinâmica da lição dos juvenis. Você que é professor da Escola Dominical dos Juvenis, deixe aqui nos comentários o seu estado, a sua cidade, a sua classe, para que eu possa deixar aquela parte do Senhor toda abençoada, em nome de Jesus, tá bom? Nessa lição de hoje, nós estamos falando acerca entendendo o Novo Testamento. Porque os juvenis estão fazendo aquela viagem pelo Novo Testamento. E hoje eles vão entender a divisão do Novo Testamento. Como o Novo Testamento é dividido? Essa dinâmica, por exemplo, é bastante fácil e simples, mas eu creio que será uma bênção. Na introdução e no ponto 1 da nossa lição, falou acerca do Evangelho de Cristo. Que o Evangelho significa boas novas de salvação. Ou seja, todas as vezes que eu estou pregando o Evangelho de Cristo, eu estou levando boas novas. E você sabe muito bem que a missão de pregar e anunciar o Evangelho é de toda criatura. A missão, falar do Evangelho de Jesus. Precisa pregar, precisa anunciar. E nós não vamos perder a oportunidade de fazer isso agora, em nome de Jesus. É, nós não vamos perder a oportunidade de fazer isso agora. Como assim, pastor? Vocês podem fazer. Vocês podem gravar um vídeo anunciando o Evangelho de Jesus. Como assim, pastor? Cada aluno pode falar um pouquinho sobre Jesus. Um pouquinho sobre como é ser cristão. Um pouquinho sobre o que Jesus disse sobre a salvação. Aí você vai gravando o seu vídeo. E depois, esse vídeo gravado por vocês, na escola mesmo dominical, no final da aula aí. Você pode compartilhar nas redes sociais. E pode até me marcar lá no Instagram. Pastor Giovanni Santos. Ou também, Descomplicando. A Teologia. Que eu vou deixar a patrocinadora toda especial. Tá bom? Então você vai gravar um vídeo anunciando o Evangelho de Jesus. Cada aluno pode falar um pouquinho, quase de 30 segundos, gente. Olha, por exemplo. Jesus é maravilhoso. Jesus tem poder de salvar, de libertar. É por isso que eu estou lhe convidando para o culto hoje à noite. Vem adorar o Senhor Jesus. Aí outro já vem. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 15 anos e estou dando glória a Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aí outro já vem e já fala um versículo. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus sofreu o Unigênito. Para todo aquele que nele crer, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então cada aluno vai falando um pouquinho e você vai gravando o vídeo. Logo após esse vídeo ser gravado, você pode compartilhar nos grupos da igreja. Você pode compartilhar nas redes sociais. Você pode compartilhar nos estados. Para que assim você esteja anunciando as boas novas de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus! Creio que os juvenis vão amar essa atividade, viu? Gravar seus vídeos e compartilhar. E me marque nas redes sociais também. Em nome de Jesus de Nazaré. Mas quer saber o seguinte? Você vai fazer essa dinâmica? Certos alunos vão gostar. Como será esse vídeo? Meu Deus! Já estou aqui curioso esperando até domingo para ver a resposta em nome de Jesus. Tá bom? Vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Já é um pouquinho mais teológica. Vai mostrar mais um pouquinho de conhecimento para com seus alunos. Você percebeu que a lição está tratando acerca das divisões do Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido nos Evangelhos. O Novo Testamento é dividido em Histórico, Epístola e Profecia. Essa divisão do Novo Testamento. Tá ok? E por isso você vai fazer o seguinte. Pegar um cartaz, confeccionar um cartaz. Não engomente esse, viu? Pelo amor de Deus, um cartaz mais bonito do que esse. Porque eu sei que você consegue fazer melhor. Tá bom? Você vai confeccionar um cartaz. Nesse cartaz você vai colocar a divisão do Novo Testamento. Evangelhos, Histórico, Epístola e Profético. Tá ok? Evangelhos, Históricos, Proféticos. Evangelhos, Históricos, Epístolas e Proféticos. Essa divisão do Novo Testamento. Dos 27 livros, eles estão todos incluídos aqui. Alguns dos 27 livros são Evangelhos. Alguns dos 27 livros são Históricos. São Epístolas e são Proféticos. Tá bom? E é preciso você fazer essa divisão. E você vai levar também em tiras, em tiras, o nome dos livros da Bíblia Sagrada. O nome de Mateus é uma tira, o nome de Lucas é uma tira, o nome de Hebreus é uma tira, de Atos. De todos os 27 livros você vai precisar levar uma tira. Porque os alunos vão ter que colocar aqui. Esse cartaz você deixa exposto no quadro, por exemplo, ou até na mesa. Cada aluno vai precisar pegar uma tira, o nome do livro e vai vir colocar no lugar certo. Por exemplo, vamos dizer que ele pegou o livro de Lucas. O livro de Lucas, ele é o Evangelho. Então vai ser colocado aqui. Antônio pegou o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é histórico. É o único que vai estar aqui. Ele pegou Epístola aos Hebreus. É Epístola. Vai colocar aqui. Ele pegou o livro de Apocalipse. Vai colocar no último. Então cada aluno vai pegar uma tira, ou dois, ou duas tiras. Cada aluno vai pegar ou uma tira ou duas tiras. Se tiver poucos alunos, peça que cada um pegue duas tiras. Que vão ser dois livros da Bíblia Sagrada. E eles vão precisar colocar aqui em ordem, tá bom? Vão precisar colocar em ordem. E, mas professor, e o que eu posso botar? Você pode colocar também o quê? Pode botar no quadro? Pode. Pode colocar essa divisão no quadro. E você vai perguntando aos alunos. E você vai escrevendo. Fique à vontade. Faça da melhor forma que você achar possível, tá bom? Se é confeccionado esse cartaz, você pode fazer o seguinte. Que cada aluno também diga, no mínimo, um versículo de cada livro desse. Por exemplo, quem sabe o nome, quem sabe o versículo do livro de Mateus? O aluno vai falar. Quem sabe um livro, quem sabe um versículo do livro de Apocalipse? O aluno vai ter que falar. Quem sabe um livro da Epístola dos Hebreus? O aluno vai ter que falar. Você pode fazer ou pode fazer até perguntas referentes a cada livro desse. Por exemplo, nos evangelhos fala sobre o quê? Ah, sobre a vida de Jesus. Pronto. O livro histórico fala sobre o quê? Ah, fala sobre a história da igreja. Beleza. As Epístolas são o quê? Ah, são cartas que Deus mandava para a igreja. Então você pode fazer várias perguntas contidas nos livros. Porque isso também vai fixar o conhecimento dos seus alunos em nome de Jesus. Resumindo essa dinâmica, você vai precisar fazer um cartaz. Nesse cartaz você coloca as divisões do Novo Testamento, Evangelho, Histórico, Epístola e Profético. Leva em tiras o nome dos livros, somente os nomes dos livros. Mateus, Marcos, Lucas, João. Em cada tira coloca o nome. Logo após, cada aluno vai precisar pegar essa tira e vai vir colocar aqui no cartaz. Tá bom? João, pegou Mateus, primeiro livro do Evangelho. Lucas, pegou o nome de Marcos. Vem colocar aqui e assim por diante. Colocar em ordem o nome dos livros da Bíblia Sagrada. Depois do cartaz estiver confeccionado, você pode fazer perguntas do livro. Por exemplo, quem sabe o versículo que está no livro de Mateus? O aluno vai falar. Quem falar, você pode dar até um caramelo. Quem sabe? Olha a dica aí. Você pode talvez o seguinte. Qual livro histórico que nós conhecemos no Novo Testamento? Ah, se acertar, você dá uma bala. Por exemplo, é o livro de Atos Apóstolos. E assim por diante. Você pode fazer a pergunta que quiser de cada divisão dessa. Ou o que significa cada divisão. Por que é o livro profético? Por que é chamado profético? Por que é chamado epístola? Por que é chamado histórico? Por que é chamado evangélico? E assim por diante, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser uma benção essa dinâmica, viu? Eu creio que os alunos vão amar, vão participar. Eita maravilha de Deus! Mas aí, viu? Se você gosta do nosso material, se você tem gostado das nossas aulas, se você gosta da nossa dinâmica e quiser ser membro do nosso canal, é isso aí. As pessoas que são membros do nosso canal, nós estamos fazendo o seguinte. Nós revinhamos para o slide da aula, a dinâmica por escrito e por vídeo também. Nós estamos preparando também um videochamado para que possam mandar para os seus alunos, que é um sucesso. Um despertador para que possam chamar a atenção dos seus alunos a participarem mais da Escola Dominical. A leitura diária. E tudo isso vai personalizado com o seu nome, o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, o superintendente da Escola Dominical. Nós estamos atendendo tanto pastores, superintendentes ou professores. E atendemos também todas as classes da Escola Bíblia Dominical. Um link para que você possa falar diretamente comigo, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia em nome de Jesus. E depois, como foi a aplicação dessa dinâmica na sua EBD. A partirou? E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.